As autoridades venezuelanas obrigaram, na sexta-feira, 214 sucursais de 26 redes de supermercados a baixarem os preços dos produtos para valores inferiores aos comercializados no princípio de dezembro, afetando várias unidades detidas por portugueses. A medida, aplicada pela Superintendência de Preços Justos, Sunde, afetou, entre outras, as redes de supermercados central madeirense, Unicasa, Plazas, e seu Ciorgamo, e Nivebras, propriedade de portugueses radicados na Venezuela. Segundo o Superintendente William Contreras, as autoridades comprovaram que grandes cadeias, estavam a remarcar, marcar em alta, os preços, sem justificação por se tratar de produtos que tinham inventário. Já não podemos considerar estes atos como de simples especulação, são atos criminosos contra o povo. Fonte de uma das redes de supermercados queixou, se alusa de que a medida não se justificava, e que várias horas depois de aplicada as autoridades entenderam tratar, se de um erro, e permitiram voltar a colocar os preços em vigor durante a manhã de hoje. Fontes não oficiais dão conta de tentativas de pilhagens, em Caracas, uma delas uma sucursal de plazas em terrazas do Ávila, no leste de Caracas, que foi encerrada e passou a estar vigiada pela Guarda Nacional Bolivariana, Polícia Militar. Os utilizadores das redes sociais criticaram a medida aplicada pelas autoridades, enquanto tentavam alertar sobre as consequências futuras das pilhagens, e da redução forçada de preços. Por outro lado, no Twitter foi divulgado, um vídeo do momento, em que um grupo de pessoas, saqueava um caminhão que transportava frangos congelados, em Caracas. Na localidade Caicara de Olinoco, 360 quilômetros a sudeste de Caracas, mais de 1.500 pessoas do município cedendo, saquearam duas dezenas de estabelecimentos comerciais, principalmente supermercados, charcutarias e padarias. Na sequência do ocorrido, Caicara de Olinoco passou a ser controlada por funcionários da GNB. . 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